Música Olá, iniciamos agora mais um Inteiro Ambiente. Hoje estamos aqui no quintal do Du e da Carol para conhecer o projeto Sumo Humus de Agricultura Orgânica. Bora conhecer? Música Carol, eu queria que você falasse para a gente um pouco da questão de controle de pragas aqui na plantação de tomate, é isso, né? É, bom, no tomate a gente costuma usar para controle de praga o controle biológico, né, com uma bactéria que chama Bacillus turigensis, né, que a gente aplica no frutinho pequeno do tomate, ou na flor, que ela controla a broca do tomate, né. A gente também usa esse controle aqui, que é o tricograma, né, que são vespinhas, que a gente compra os ovos, né, que vêm aqui, e aí eles eclodem as vespinhas que parasitam o ovo da praga. Basicamente a gente usa o que a gente já encontra a natureza para controlar as pragas, né, então esses micro-organismos já estão presentes na natureza, mas ocorre um desequilíbrio entre eles, o que a gente faz é equilibrar, assim, através deles mesmos. Carol, eu tô vendo que a gente tem um coentro aqui, vocês usam para tempero ou tem algum outro motivo para ele estar aqui? Olha, para tempero a gente não usa não, mas a gente usa consorciado com o tomate, porque o cheiro forte dele ajuda a repelir algumas pragas, então é benéfico o uso junto, plantio, né. Como é que vocês fazem a adubação aqui na agricultura orgânica? É, então, a gente faz a compostagem, né, com o esterco de vaca e os restos da cultura da horta, né, e também a gente faz a adubação verde, né, antes de fazer o plantio da cultura principal, a gente planta culturas que vão formar esse nitrogênio para o solo, além de melhorar a estrutura do solo, né. Carol, eu tô vendo algumas couves aqui, vocês têm que ter algum cuidado especial em relação à colheita dessas folhas, não? É, então, as folhosas geralmente a gente colhe muito cedo, né, ou antes do sol ou depois do sol, né, porque quanto maior for a temperatura externa, mais ela respira, mais perde água, né, então o ideal é colher nesses horários do dia, né, e assim que a gente colhe, a gente já leva para uma banheira grande de água fria, põe elas lá um tempo, tira e deixa escorrendo e já cobre com um pano úmido, isso já ajuda a preservar bastante elas. Eu só preciso de uma horta orgânica, sem veneno que é para não adoecer, e se você parar para obedecer... Você tá colhendo uma bananeira, é isso? Isso, depois que a gente colhe o cacho de banana, a gente vem com o facão e vai cortando ou em rodelas, assim, ou dessa outra forma, assim, corta ela no meio e usa isso aqui como cobertura do canteiro. Porque daí, além de manter o solo mais frio, por proteger do raio direto do sol, essa água que tá no caule dela retorna para a planta e para o solo, então acaba tornando mais eficiente essa água da irrigação, você acaba precisando menos, e após apodrecer, ela acaba sendo um ótimo adubo também. Odu, em relação à agricultura orgânica, qual que é a importância das plantas estarem bem nutridas? As plantas são muito parecidas com a gente, assim, quando a gente tá bem nutrido, quando a gente se alimenta bem de fontes ricas em nutrientes, as doenças têm mais dificuldade de nos deixar mal. E daí, a gente considera já como um controle de doença e praga a nutrição no orgânico. Bom, a gente tá aqui em frente aos tomates que eles colheram hoje, e o que me chamou a atenção, Du, é a variedade de espécies de tomates. Isso também é importante dentro da agricultura orgânica? A gente descobre qual dessas todas que a gente plantou, que foram mais de 20 espécies, qual se adaptou melhor ao nosso solo, e daí a gente vai fazendo a seleção das que estão mais adaptadas para o solo e para o clima que a gente tem aqui. Então, a gente consegue selecionar para o nosso próximo plantio, plantas mais resistentes para a nossa condição. Odu, me fala um negócio, vocês já são certificados, estão buscando certificação, qual que é a dificuldade aí que vocês encontrarão no caminho? A gente não é certificado ainda, a gente já buscou algumas vezes dar início a esse processo, mas daí por uma questão financeira mesmo, na hora que colocamos na ponta do lápis o custo de certificação e o quanto a gente estava conseguindo capitalizar com a nossa horta, a gente percebia que ainda não valia a pena. Mas isso não muda a verdade dos fatos, que a gente sabe que a gente plantou, como a gente cuidou, a gente estudou, a gente fez curso de agricultura orgânica, então a gente fez tudo seguindo as leis do orgânico. Mas a gente ainda não tem selo, não pode na hora de comercializar, divulgar dessa forma. A gente descobriu um modelo de certificação que é participativa, que formam-se um grupo e daí esse grupo busca a certificação conjunta. E dessa forma todos os gastos com a certificação são divididos entre o grupo, e então fica mais acessível. Bom, eu agradeço o Du e a Carol pelos conhecimentos compartilhados com a gente aqui no programa. E parabenizo os dois pelo projeto desenvolvido aqui no quintal de vocês. A horta de vocês é realmente muito bonita. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito bom receber vocês e mostrar um pouco desse trabalho que a gente faz aqui, né? Se a gente quer viver num mundo sem agrotóxico e sem adubo químico, a gente quer realmente proteger nossa natureza, é importante estimular novos produtores. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra acaba com toda a má alegria. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a agricultura orgânica? Então busque acrescentar esses alimentos no seu cardápio e leve uma vida mais saudável. Obrigado por nos acompanharem mais nesse Interno Ambiente. Espero por vocês na semana que vem e na nossa rádio participativa. Até lá! O nosso Deus corre de um mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela...